E aí Opa, só Vai, bora, 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 bora! Fala, desce, desce, desce! Levanta a barca, mano! Cuenta, gente! Caralho! Você é jível voado, viado! Caralho! Caralho! Cara, você machucou, mano! Machucou! Cadê? Caralho, viado! Tu gravou com a gente também? Nem, tá gravando ainda! Falta do Dandão, sai da rua aí! Dandão aí, ó! O Dandão, moleque! Será que eles foram pro outro lado, mena? Tá ali embaixo!